Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado então dessa série de vídeos sobre o Netlify. Para quem já me conhece, conhece meu blog, vai estar reconhecendo aqui, né? Então esse aqui é o meu blog, eu escrevo vários posts, tem uma área também para cursos e tudo isso aqui foi feito utilizando o Netlify, então está tudo dentro do Netlify. E uma outra coisa mais interessante também é que o meu blog, ele também usa uma outra coisa chamada Netlify CMS. Então o Netlify CMS é um CMS onde eu consigo editar então todos os meus posts através de uma estrutura, de uma interface bem mais simples, né? Então eu tenho aqui o que eu escrevi de um lado, como o preview do outro, fica tudo direitinho. Então essa parte aqui faz parte do Netlify CMS, que é uma interface bem bacana que eu vou estar mostrando para vocês aí num vídeo mais para frente, não nessa série. Eu posso talvez fazer uma série sobre o Netlify CMS, que tem bastante coisa interessante. Mas é isso aí, gente. Se vocês gostaram da série, compartilha com seus amigos, dá joinha nos vídeos, comenta, se inscreve no canal, porque se você se inscrever no canal, você vai receber notificação. Talvez eu bote esse curso na Udemy, que é onde eu costumo botar meus cursos. Então quem tiver ouvindo na Udemy pode até achar um pouco estranho, como assim, YouTube e tal. Mas é porque eu resolvi fazer esse conteúdo nas duas áreas. Tanto para a Udemy quanto para o YouTube. Os dois cursos gratuitos, obviamente, gratuitos nos dois lugares. Mas só mesmo para quem quiser ter uma outra interface, também pode utilizar lá na Udemy. E quem quiser realmente me ajudar também, é só adquirir algum curso meu. Eu tenho lá no williamhusten.com.br barra cursos, tem cupons aqui. E eu vou deixar um cupom especial para vocês que vai ficar aparecendo na telinha agora.